Senhoras, agora é mesmo sem motivos, nós não importa o que nós temos na linha, sempre haverá um motivo para nos chamarem de badia. Se no momento que nós estávamos livres, devemos vermos nossas contades, somos badias e não somos todas badias. A gente tem março desde 2011 para confessar que nós construímos que as mulheres, as mulheres, as mulheres são badias e não somos todos os homens, mas não é o poder dos Estados, mas não é o poder do país. Em 2014, foram 149 mulheres assassinadas, e no Brasil, outros dias, aproximadamente 10 mulheres são vítimas de crimes de ódio, motivados pela não aceitação dos vintos assassinamentos. Essas mulheres mortas foram ocupadas pelos seus assassinados, mas chamamos pelo que o Brasil registrou 50.320 estupros em 2013, uma média de 4 e 6 a cada hora, uma a cada 10 minutos, sendo mais de 70% deles praticados dentro de nossas casas. Somos culpadas pelos estupros que sofremos, achamos porque o aborto é a quinta maior causa de morte de mulheres do Brasil. A maior parte dessas mulheres morrem, que limpa na administração do aborto, são mulheres regras e fofos. O aborto é uma questão de saúde pública, e não um caso de polícia. E nós lutamos para que seja desigualizado. Se o corpo é da mulher, a escolha também deve ser. Nem podemos ser obrigados na maternidade, e nem sempre submetido a violência do gênero. Se a questão é necessária, a escolha também deve ser. Se a questão é necessária, a escolha também deve ser. E nós lutamos para que seja uma maternidade, e nós lutamos para que seja o corpo é do gênero. Mas nós lutamos para que seja desigualizado. Nos soltamos sempre em coisas e objetificando nossos corpos. Nos engenheiremos como produtos de caseiros, e nos últimos anos. Essa mesma mídia, como apoio a essa sociedade racista e racista, termina em nossa excepcionalidade. Nos roubos muito direitos, as mulheres negras, o papel de brigadas domésticas, o ar das suas zonas, ou por uma criada pronta. Não! Ser mulher negra, pobre e masculinizada, não é uma grande brincadeira. É ser, na escala das opressões, a mais vulnerável. Se não se comportassem como maravilhas, não seriam violentadas. É isso que me dizem todos os dias, que somos culpadas, por isso marchamos. Porém, muitas mulheres, que dentro de risco e surdo, são concorrentadas pelo violência que sofreram, pela forma como se comportam, ou pela forma como estavam vestidas. Sendo também as principais vítimas de assédios morais e sexuais. E o frio não é uma piada, encantada, não é elogio. Marchamos em defesa da identidade de gênero e pelo respeito às companheiras trans e travestis, que merecem ser tratadas com a identidade que as definem como mulheres, que se sentem muito carasadas, e se sentem filhas e humilhadas. Pelo fim do preconceito, do conservadorismo, e da hipocrisia dessa sociedade que reivindicar, marginalizar e objetificar as mulheres lésbicas e bissexuais. Marchamos porque o Brasil é um dos parentes de cada mata sexuais trans, vítimas do machismo, da transfobia e da intolerância e desistirada pelo fundamentalismo religioso. Marchamos porque a mesma sociedade que explora a produtivação nos nossos corpos, voltada ao prazer masculino, se escandaliza quando nós somos o seio e o público, para amamentar nossas filhas e filhos. Já fomos chamadas de vadias, porque hoje somos forças curtas, transamos antes do casamento, por dizer não ao homem, levantamos o nome de nós, é uma instrução não, andamos sozinha a noite e fomos escutadas, porque ficamos bêbadas de violar nossos corpos, enquanto nós somos inconscientes. Já fomos e somos diariamente chamadas de vadias, apenas porque somos mulheres, somos vadias, somos fortes, somos livres, livres de votos, de seriódicos, e qualquer coisa que a defesa nos limita a nossa sexualidade, mentes e corpos, por fim, nós devemos chamar a todas as mulheres, cis e trans. Vamos ocupar as ruas, as praças, vamos ocupar os lugares que queremos, e da forma que nós achamos melhor. E vocês, machistas, violadores, que serão machos, e que serenciadores, saem da frente para que a nossa marcha vai passar, e o nosso crime vai recuar, resistimos e resistimos, e a presença da presença de cada um, e o nosso país, e o nosso país, e o seu creme, e a sua verdade, e o nosso mundo, e as almas. Mientras, e o seu creme, e o seu poder socialário para que o nosso país, e o seu jovem, e o seu povo, e o seu poder socialismo. Antes de mais, a parte da família por si precisa dizer... O que é isso?